Cadê você que só lhe dá e esquecerá de mim? E o que importa com o Fabi é começar o programa de forma muito especial. Gente, eu estou aqui gravando com o Djavan, é isso aí. Ele que veio fazer essa turnê, turnê D, né, 2023, pelo Brasil inteiro. Gente, olha, coisa muito legal esse programa hoje, viu? Muito, muito especial pra você. Quero que vocês acompanhem tudo, porque o programa tá começando agora. Teus sinais me confundem da cabeça aos pés, mas por dentro eu te devoro. Teu olhar não me diz exato quem tu és, mesmo assim eu te devoro. Te devoraria a qualquer preço, porque te ignoro ou te conheço, quando chove ou quando faz frio. Noutro plano te demoraria tal Caetano a Leonardo de Capri. É um milagre tudo que Deus criou pensando em você. Olá Djavan, boa tarde. Seja bem-vindo aqui na nossa perninha. Eu sou a Fabi e aguardei você ontem no aeroporto com as minhas filhas, não é verdade? Me deu um susto, não foi? Por isso que eu tava vendo uma pessoa que eu já tinha visto. Muito feliz de estar aqui com você e dizer assim que é uma honra pra mim. Pra todos nós aqui, você tá começando, né? Muito obrigada por esse presente de estar começando a torneir aqui, né? Pela nossa atenta. E o que eu queria perguntar a você é o seguinte, são inúmeras as suas composições, né? A sua mente brilhante aí pra tocar o coração de tantas pessoas, essa heterogeneidade. Você é incrível, tantas gerações que te amam, até acompanhar a sua música. Como é que é pra você, como é que foi e é ainda hoje, assim, construir essa complexidade musical, principalmente uma característica que é só sua, que é essa quebra de ritmos que você tem nessa musicalidade assim. Eu queria saber como é que é essa construção. Eu faço música como se eu estivesse fazendo um brinquedo eternamente instigante. Eu gosto muito da minha profissão, eu gosto do fato de poder mexer com gêneros distintos. Uma coisa que eu sempre persegui na vida. Me lembro que desde 12, 13 anos eu já estava ali buscando saber como se faz as coisas, como é que se faz um gênero, como é que se faz outro. Poder ter essa diversidade e principalmente poder alcançar tantas pessoas com essa diversidade é, na verdade, um presente pra mim. E é um estímulo enorme. E eu tenho uma característica que me ajuda muito. Eu sempre tive uma curiosidade imensa pelas novidades, pelas coisas. Onde eu vou, eu quero ver tudo. Eu quero saber o que ocorre na música, nas artes, de modo geral, na arquitetura, na pintura. A arte, pra mim, é constantemente uma busca pelas novidades. E isso me ajuda muito na música. Eu vou sempre compor, eu vou sempre buscar me alegrar com isso, porque isso realmente me alega demais. A minha expectativa naquele momento, por exemplo, quando eu saí do LSD pra ir pro Rio, a minha expectativa era ser ouvido. Era que alguém pudesse ouvir as composições que eu estava levando daqui, que eu compôs aqui. Depois cheguei no Rio, a minha expectativa era ser absorvida por uma gravadora qualquer. E a expectativa, ela foi aumentando à medida dos degraus que eu ia alcançando, que eu ia assumir. Aí teve um momento que eu já estabelecido com gravadora, com disco gravado, porque aí, sim, eu comecei a pensar grande, pensar no mundo, pensar em chegar a áreas nunca antes imaginadas por mim. Cativas como Flor de Lis, Sina, Samurai, Oceano. São músicas que, se você não cantar, pétala. São músicas que, se você não cantar, as pessoas ficam tristes e tal. As pessoas cantam, as pessoas cantam. Então, fazer um roteiro é, eu acho que, a parte mais difícil de uma montagem de turnê. Por quê? Porque o fato de você ter muitos hits, como eu tenho, não é um atenuante, não. É uma coisa que é complicador. Porque você tem que tirar alguns. Eu não quero fazer um show só de hits, que eu acho que também seria roubar o povo. E também não quero deixar de mostrar as músicas novas, ou algumas, pelo menos. Mas, principalmente, algumas músicas que já são mais ou menos conhecidas e que eu não canto nunca. Enfim, fazer um roteiro atraente. Um roteiro que você possa se mostrar mais inteiro ali. Todo mundo, na época, dizia que eu ia viver daquilo, que eu ia ganhar dinheiro com aquilo. Eu jogava no meio do campo, armando e tal, na cabeça pensante do time, digamos assim. Eu amava o futebol. Eu amava o que eu conseguia fazer dentro de campo. Mas eu já teria acabado há muito tempo. Olha, para um fã falar isso, responder uma pergunta como essa é fácil. Para mim, não é porque todas nascem com o mesmo espírito, querendo fazer o melhor, querendo agradar, querendo me agradar, principalmente. Tem várias que eu poderia citar, mas eu acho que as outras vão ficar com ciúme. Todas, para mim, são importantes. Isso é a paga que você tem, pelo trabalho que você faz. Porque a gente trabalha muito. Uma carreira artística é uma loucura do que se trabalha. Sempre, sempre. Eu não paro de trabalhar. Porque eu estou sempre tendo coisa para resolver, coisa para fazer. E quando eu estou em via de gravar um disco ou fazer um planejamento, minha vida fica de cabeça para baixo. Mesmo com todo o planejamento, com todas as pessoas que me ajudam, com toda uma equipe que é fantástica. Uma equipe que eu consegui formar há quase 20 anos. As pessoas que trabalham comigo em geral têm 20 anos de trabalho comigo. Então, é uma equipe aceitada, completamente consciente do que tem que fazer. Gente, adorei. Gente, eu estou aqui muito feliz, participando hoje da coletiva de imprensa. Aproveitar e agradecer toda a equipe maravilhosa que está assessorando aqui do Javan. Javan, muito feliz de estar aqui com você mais uma vez. Eu que lhe encontrei no aeroporto do Rio de Janeiro. Foi aquele presente de Deus para a minha vida. E quando eu vi você, que eu gritei a minhas filhas. Mãe, você vai largar a bagagem? E eu larguei a bagagem e corri para ali ver. E foi uma emoção. Agradecer o carinho que você recebeu às minhas filhas ontem. E agradecer por você estar aqui. Quero saber de você o seguinte. O pessoal aqui que está assistindo é o programa O Que Importa com o Fabi. Aqui na TV Mar. E eu queria que você falasse um pouquinho para as pessoas. O que é que você sente dentro do seu coração. E saber que são muitas as gerações, até hoje, por mais de 20 anos. Que te acompanham e que se emocionam demais com essa sua música. O Fabi, é uma beleza você saber que é aguardado pelas pessoas a cada trabalho novo que você faz. Que as pessoas estão esperando e tudo. E eu faço para elas. Ter essa receptividade sempre, de todas as gerações, como você falou. É o pagamento por tanto esforço. Porque a gente trabalha muito, se esforça muito para que as coisas fiquem bem. E que a nossa mensagem seja sempre absorvida com alegria e com esperança. Eu tento sempre passar um otimismo. Porque a vida já é tão difícil. E eu tento passar uma esperança, um otimismo para as pessoas. E quando eu sinto que isso está resultando em uma coisa bacana, eu fico muito feliz. Isso é maravilhoso. E essa turnê aí, turnê D, trazendo para todo o Brasil e começando aqui por Alagoas. Como é que a gente sente uma alegria enorme, porque é um grande presente. Você tornou também esse evento bem popular nos ingressos. E aí eu queria que você dissesse para o pessoal de casa que está te assistindo. O que é essa sensação de voltar aqui para os palcos, começando por Alagoas? Eu estou me sentindo muito feliz de fazer esse projeto. Começar esse projeto por Alagoas. Porque trazer também pessoas de uma renda mais baixa. Fazer com que elas consigam assistir um show meu. Porque em geral é difícil. Porque os ingressos não são baratos. Porque as produções também são muito caras. Mas para esse projeto aqui, a minha intenção foi fazer essa inclusão. Fazer esse encontro de classes sociais distintas. Isso é uma alegria para mim. Porque a minha origem é a mesma da maioria. Eu sempre fui muito pobre, muito carente e tudo. E agora esse projeto vai ao encontro dessa realidade. Que é uma realidade difícil. E que vai existir sempre. E sempre que eu puder trazer esse público mais carente para os meus shows, eu vou fazer. Quando você olha para trás rapidamente e vê toda a sua história do comecinho até agora. Como é que você se sente? Você ser esse artista completo que leva a sua música não só para o Brasil, mas como o mundo inteiro. Você que já ganhou Grêmio Latins mais de duas vezes, eu creio. E assim, qual é a sua sensação? O que é que você sente ao ver a sua história passando assim? Eu sou capaz de dizer que não é muito difícil você ter uma carreira de êxito quando você tem uma receptividade tão frequente, tão constante como eu tenho desde o meu início. Eu sou homem de muita sorte, porque desde o início as pessoas me buscam, me instigam, me incentivam para que eu continue fazendo. E eu vou continuar fazendo sempre, porque além dessa ser a minha vida, é uma coisa que eu sei que corresponde ao desejo, à expectativa de muita gente. Por isso, eu vou estar sempre aqui. Para encerrar, você pode dizer, eu sei que são muitas músicas lindas, você já falou aqui na coletiva, que não pode dizer qual é o que você gosta mais, porque senão as outras vão ficar com ciúme, você falou. Mas você pode encerrar com um trechinho cantando uma música aqui para o pessoal que assiste o programa da Fabi. Assim que o dia amanheceu lá no mar alto da paixão Dava pra ver o tempo ruir Cadê você que solidão E esquecera de mim Deus, que coisa linda. Muito obrigada, viu? Deus te abençoe. Isso é maravilhoso. De ser maravilhoso. Fundo e na cabeça, não é, mas por dentro eu te devoro Seu olhar, meu querido é tão quente, não é, mas por dentro eu te devoro Te devoraria, sua mulher é, porque eu te adoro te morrer Quando chora, quando faz frio Todo ano, que eu moraria, sua mulher é, porque eu te adoro Alemano de Cápolis É o milagre, o mundo que Deus criou, pensando em você E a fia lá, que a fé, o dinossauro Te deixarei cada vez a minha vida Me despedir Sem tantos dias que me faz morrer Não tem saber que te morar, sua vida Mas dessa vez eu quero outra vida Amém. 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 Meu Deus, eu zerei a vida. Gente, primeiro foi aquela conversa ali que vocês viram. Eu encontrei o Djavan no aeroporto, né? Eu estava vindo do Rio de Janeiro, encontrei ele, né? Eu estava junto das minhas filhas e encontrei. Foi aquela emoção maravilhosa, né? Ele até riu. Foi um encontro, assim, muito abençoado de nós dois. E lá, desse papo lá, eu disse pra ele, vou entrevistar você em Maceió. E aí, quando ele chegou aqui, foi essa entrevista linda que vocês viram, né? Meu coração aí tá cheio de gratidão. Djavan, meu amor, eu sei que você está assistindo esse programa, porque eu já estou mandando pra você e você realmente, assim, mexeu com meu coração, viu? Você tocou realmente meu coração, você é essa pessoa maravilhosa e delícia, certo? Eu quero chamar o intervalo e daqui a pouco a gente volta. Um beijo, continue assistindo, viu? Cheio! Cheio! A CIDADE NO BRASIL Música Música Pode falar já? Com ele aqui é mais seguro. E segurança é o que a gente quer. Prudêncio é top. Prudêncio protege a gente. Cuidadoso é ele. Segurança também é investimento. E o Prudêncio faz valer todo dia cada recomendação. Ninguém fica sem EPI. Ele não deixa. O seu Prudêncio sabe tudo de segurança. Com ele aqui não falta nada. Finalização de segurança, extintores, hidrantes e corrimão nas escadas. Ele sempre lembra da importância do treinamento. O Prudêncio, ele é um herói pra gente. Ele é o cara. Como diz um colega, grandes poderes, grandes responsabilidades. Sua empresa pode ter um herói, mas ele não tem superpoder. Investir em segurança é cuidar do seu patrimônio. 27 de julho, Dia Nacional de Prevenção de Acidentes do Trabalho. Uma campanha SESI pelo futuro do trabalho. O Prudêncio, ele é um herói pra gente. A Prefeitura de Maceió criou o Fundo de Amparo ao Morador. O FAM, para as vítimas do afundamento do solo. O FAM vai ter um comitê gestor para decidir sobre as ações para as pessoas afetadas. Apoio financeiro e isenção de 5 anos de PTU. Auxílio jurídico e psicossocial. Crédito aos empreendedores das áreas afetadas e habitação. Nenhum valor vai trazer de volta o que foi destruído. Mas com a força do nosso povo, a Prefeitura vai seguir firme para construir um futuro melhor para todos nós. Oi Fabi, primeiramente quero agradecer o convite e parabenizar pela iniciativa de estar trazendo esse assunto tão importante para a sua audiência, que é falar sobre a reforma tributária. A reforma tributária é uma proposta de mudança no sistema de arrecadação de impostos do país, visando torná-lo mais eficiente, justo e simples. Atualmente, o sistema tributário brasileiro é complexo, com diversos tributos sobrepostos, o que gera burocracia, insegurança jurídica e dificuldades para as empresas e cidadãos cumprirem suas obrigações fiscais. Pontos favoráveis. Simplificação. A ideia central é unificar diversos impostos federais, estaduais e municipais em um único tributo, reduzindo assim a quantidade de obrigações acessórias, se tornando um processo mais compreensivo para os contribuintes. Eficiência e competitividade. A expectativa é que a reforma torne a carga tributária mais equilibrada, favorecendo a produção e a competitividade das empresas brasileiras, tanto no mercado interno como no externo. Estímulo à economia. Ao simplificar os impostos, acredita-se que haverá um estímulo ao consumo e ao investimento, o que pode impulsionar o crescimento econômico e a geração de empregos. Combate a sonegação. Com um sistema mais transparente e menos complexo, espera-se que a fiscalização seja mais eficiente no combate à sonegação fiscal. Pontos desfavoráveis. Peira de receitas. Como parte dos impostos será unificado, alguns estados e municípios podem ter redução de arrecadação, o que pode impactar serviços públicos locais. Dificuldade na implementação. Mudar todo o sistema tributário é um processo complexo, que envolve a aprovação de emendas constitucionais e pode levar tempo para serem implementadas. Interesses políticos. A reforma tributária envolve interesses de diferentes setores econômicos e políticos, o que pode gerar disputa e dificultar a aprovação de medidas consensuais. Possível aumento de carga tributária. Embora a proposta seja simplificar e tornar o sistema mais eficiente, há o receio de que, em alguns casos, a unificação dos impostos possa resultar em aumento da carga tributária em alguns contribuintes. Em suma, a reforma tributária busca modernizar o sistema de arrecadação de impostos no Brasil, tornando-o mais simples e justo. Seus pontos favoráveis apontam para uma maior eficiência, competitividade e estímulo à economia, enquanto os pontos desfavoráveis alertam para desafios políticos e possíveis impactos financeiros. É uma mudança que busca beneficiar tanto empresas quanto cidadãos, porém requer um amplo debate e cuidadosa análise para evitar possíveis prejuízos ao equilíbrio fiscal e social do país. Eu sou Aleph Barros, contador tributarista. Para maiores dúvidas, me sigam na minha rede social, Instagram, arroba Aleph. Obrigado, Fabi, pelo convite e estarei sempre à disposição. Olá, meus queridos amigos que assistem o programa O Que Importa Com o Fabi. Olha, quero começar aqui agradecendo a todo o carinho que vocês mandam para mim constantemente, seja por direct do Instagram, seja no feed, seja no YouTube. Gente, olha, eu recebo tanta mensagem de carinho no meu WhatsApp e quero dizer que o nosso programa daqui a pouco vai fazer dois aninhos. Em abril já faz dois anos e eu não tenho palavras para agradecer tanto carinho, tá certo? Mas eu quero dizer que hoje o nosso programa está muito especial. Eu estou aqui no estúdio da TV Mar e eu tenho uma convidada de honra, né? Convidada de honra, uma mulher assim de apenas 26 anos, tá? Uma empreendedora aí nesse mundo aí de ambiental. E eu estou muito feliz de ter ela aqui comigo, né? Com exclusividade aí na primeira vez num programa de televisão, né? E principalmente aqui em Alagoas. O nome dela é Maris Nascimento, anote aí esse nome. Maris, minha querida, seja muito bem-vinda aqui ao programa da Fabi. Eu que agradeço pelo convite, Fabi, estar aqui no nosso primeiro programa, né? Abrindo as portas para o nosso mangue, trazendo uma pauta tão importante, que é o meio ambiente, o social e o impacto que a gente pode gerar através dos negócios de impacto. Gente, ela é uma coisa linda, né? Eu já me emocionei com ela. Porque vocês que estão aí assistindo sabem, né? Que o nosso programa, ele tem um espaço para mulheres empreendedoras, né? Esse aí é um ponto, assim, muito forte, né? Da nossa missão. E conhecer uma menina de 26 anos, tão jovem, né? Com esse projeto, nosso mangue aí, trazendo aí um impacto tão grande. Aí vocês me perguntam, ah, Fabi, por que é que ela traz esse impacto tão grande? E ela, né? Sendo a startup aqui de Alagoas única, né? Só foram umas duas do Nordeste, três, se não me engano. Já, já ela vai falar aqui com a dela. E ela é a única do Nordeste, né? A única de Alagoas, quer dizer. Concorrendo entre 604 startups no Brasil, ela ganha o prêmio Demodei BNDES Garagens. Gente, isso daí realmente é algo, assim, surreal. E aí, Marisa, eu tenho uma primeira perguntinha para você, que eu achei bem interessante estudando aqui sobre o seu projeto, né? Eu quero que a gente fale um pouquinho, sabe, o que são os NISA, né? Esses negócios de impacto social e ambiental. Uma vez que esse projeto foi criado pelo SEBRAE, né? Essa grande empresa que é o SEBRAE, não só de Alagoas, mas SEBRAE Nacional, que apoia, né? Que apoia aí os pequenos e médios negócios. E eu acho, assim, muito importante você falar um pouquinho o que é esse projeto na tua vida. O que significa para o pessoal de casa. Então, muitas pessoas perguntam, não o que são negócios de impacto, fica naquela dualidade. É uma organização social, é empresa, como é que vocês conseguem captar recursos? Negócios de impacto, naturalmente, eles nascem para resolver, seja um problema social ou ambiental, ou até os mesmos, os dois problemas, Fabi. Como é o nosso caso, o nosso mangue, ele consegue resolver um problema ambiental e gerar impacto social. Então, a gente surge a partir dessas soluções. A gente identificou um problema ambiental que ocorre não somente no nosso estado de Alagoas, que é a questão do desmatamento dos manguezais, que ocorre em nível Brasil. E resolvendo esse problema, a gente consegue captar recursos, impactar as comunidades, e isso a médio e longo prazo. Então, existe um processo para que isso ocorra. Então, os negócios de impacto, ele nasce com a finalidade de resolver um problema social ou ambiental, mas também se consegue captar recursos resolvendo esse problema. Então, ele vem de um produto ou um serviço. No caso da gente, tem o turismo regenerativo e também tem a compensação da pegada de carbono, que a gente está trabalhando isso para ampliar a média e longo prazo, impactar mais pessoas. Ou seja, são negócios que impactam de fato e trazem um lucro. E existe aí uma frase muito interessante, né? Entre escolher, ganhar dinheiro e gerar impacto, escolha os dois. Esse é o verdadeiro significado dos negócios de impacto. E quando se traz para o SEBRAE, o SEBRAE, eu costumo falar que ele é a grande mãe dos negócios de impacto aqui em Alagoas. Então, eu não sabia nem o que era negócio de impacto. Foi dentro do SEBRAE, junto com a gestora Ana Madalena, que eu comecei a ser inserida dentro desse contexto. Porque o meu intuito, inicialmente, era montar uma organização social e começar a recuperar áreas de mangue pelo município, sem finalidade nenhuma de lucratividade, nem de gerar impacto. Mas sim, justamente, recuperar essas áreas. Quando eu fui dentro do SEBRAE e conversei com a Ana, ela me falou, não, mãe, aqui você consegue gerar serviços ou produtos e você consegue trazer um lucro e impactar a comunidade com isso. Que coisa maravilhosa. Então, o SEBRAE, para mim, é a minha mãe, de fato, porque eu só vivo lá quando tem evento, não sei nem do que é. Eu vou para os eventos, chego lá e descubro na hora. Eu costumo falar que só falta levar meu colchão e meu travesseiro para dormir lá. Porque é justamente para o empreendedor que está começando, que não sabe nem como abrir um MEI, que quer começar essa trajetória dentro do empreendedorismo, o SEBRAE é uma grande mãe. E ele realmente segura na sua mãe e lhe ajuda nessa trajetória. Então, eu sou muito grata pelo SEBRAE, por tudo que a gente construiu e que a gente está construindo. Porque tem uma frase que eu costumo falar muito, não só para quem faz parte da equipe do nosso Mãe, mas para todos os nossos parceiros, que um sonho, ele sonhando sozinho, ele se torna somente um sonho. É verdade. É superficial. Mas quando a gente sonha junto, segura na mão, eu posso contar com você, eu posso lhe apoiar, seja com conhecimento, conexões, o sonho, de fato, ele se torna realidade, se torna palpável. E aí a gente consegue impactar outras pessoas. Isso é incrível. E vocês percebam, quem acompanha todos os jornais, a gente está passando por momentos terríveis e preocupantes, com o grande número de desmatamento, tudo mudando no nosso clima, justo por esse motivo. E SEBRAE ser uma mãe realmente é verdade. SEBRAE é essa mãezona grande, e que bom que a gente tem essa mãezona SEBRAE em Alagoas, para cuidar dos nossos negócios e ajudar. E como você, você veja a cadeia, quantas pessoas você está ajudando da parte social e da parte da regeneração lá do mangue. Eu, assim, já estou muito ansiosa para chegar lá e colocar o pezinho lá no mangue e ver como é que é, esse trabalho seu aí que faz com que vocês colocam mudas, né? Isso. Eu vi dentro do mangue, explica um pouquinho para a gente. Tem toda uma rota ecológica, onde as pessoas, seja de Maceió, ou os turistas estão vindo para conhecer a capital, porque a gente quer trazer isso, Fabi, que as pessoas vivem em si, Maceió, além do mar. Sim. Porque hoje as pessoas vivem, não, eu vou conhecer o Caribe Brasileiro, que é a Lagoas, mas por que não conhecer Maceió, além do mar, levar um pouquinho da cultura, da tradição, do fogo, e principalmente da Lagoa, que a gente sabe o quanto ela influiu economicamente para o desenvolvimento do nosso estado. Então a gente traz essa vertente das pessoas irem lá, conhecer um pouquinho do contexto do Pontal da Barra, conhecer como surgiu o nosso mangue e conhecer a importância do complexo estuolíno, lagunar, e principalmente do manguezal. Então a gente conta um pouquinho das histórias das ilhas, cada ilha tem a sua história, conta o contexto do manguezal, os benefícios que ele traz, não só para quem está ali, as margens da lagoa, mas para todo mundo em todos os contextos. Então ele é um berçário natural, a cada um é que está de área recuperada de mangue, você aumenta a reprodutividade das espécies. Poxa vida. Então tem diversos fatores. Se toda a costa que fica às margens da lagoa tivesse recuperada, o impacto da enchente que a gente teve agora recentemente não seria esse, seria bem menor. Olha só, Marisa. Porque ele é um bloqueador desses impactos que as marés trazem durante a enchente. Então são diversos benefícios que ele traz. E quando a gente traz a iniciativa de valoração desse ecossistema, justamente para que as pessoas tenham um olhar do quanto ele é importante, e ele não está ali por acaso no meio ambiente. Meu Deus, isso é incrível, gente. Isso realmente é muito importante. E eu estou muito feliz de você estar aqui trazendo essas informações, porque muitas pessoas precisavam entender, ouvir, sabe? Para que a gente tenha um novo olhar para a natureza e principalmente para essa área de mangue. Então, continuando aqui, eu coloquei aqui para você o seguinte. Eu queria que você dissesse para a gente como é que surgiu a ideia de criar o nosso mangue, esse projeto incrível, e quais as áreas que ele pode atuar, que ele atua. Pronto. Nosso mangue, eu costumo falar sempre, em qualquer lugar que eu vou, porque é fato, eu sou fruto de projetos e programas sociais dentro da minha comunidade, porque eu sempre procurei, a educação vai transformar a minha vida de alguma forma, não sei como, mas ao longo da minha jornada eu vou descobrir. E também eu sempre reforço que a questão, e cada um de nós tem um propósito na vida, o seu propósito é... Uma missão, né, Marisa? Uma missão. O seu propósito é justamente levar a comunicação e acesso ao conhecimento através da sua voz, através das plataformas digitais, da TV. E a minha missão como pessoa era transformar o mundo de alguma forma, e isso eu fui descobrindo durante a minha infância ainda. Então, foi muito prazeroso para mim isso dentro dos programas e projetos sociais, porque aí fui me engajando dentro de programas voltados para a pauta ambiental, social, e eu fui me encontrando nesse caminho. E tem um momento que marcou muito a minha história, porque foi um momento que eu disse, meu Deus, me mostre qual é o meu propósito aqui na Terra, para quem tem religião, quem tem alguma crença, eu tenho muito isso, né? Me mostre o meu propósito aqui na Terra de alguma forma, fale comigo, me toque. Porque eu estava pensando pelo momento difícil da vida, eu estava pensando dessa aprovação, e aí eu recebi uma frasezinha dentro de um programa, que eu participava na comunidade, que falava o seguinte, Seja você a mudança que deseja ver no mundo, de uma rata e uma grande. Meu Deus, gente, eu estou toda arrepiada, peraí, olha só. É muito forte isso, viu, Marisa? É muito bonito. Isso me toca todos os momentos que eu falo, porque é de fato isso, né? A gente tem que ser a mudança que a gente deseja ver no mundo, de alguma forma. A gente tem que mudar, através de um abraço, numa palavra de conforto, através de iniciativas como nossa mãe, através de iniciativas como a sua. Então, fui me descobrindo. A partir dessa frase. E quando eu fui para a pauta ambiental, uma das facilitadoras do meu programa, a gente estava trazendo muito isso. De trabalhar a pauta ambiental, mas desfocava do programa que a gente estava, naquele período, e que foi a facilitadora Renata Morinha, ela disse, por que vocês não procuram o Instituto Água Viva? Que é um instituto que tem referência à educação ambiental aqui no Estado, e vocês podem desenvolver algo com eles. Se juntou aí mais oito amigos, vamos trazer a pauta da coleta seletiva para o bairro. Olha, que bom. Porque os turistas sempre ficavam indagando, cadê os lixeiros, para a gente descantar resíduos de forma incorreta. Em paralelo a isso, a gente pensava que seria algo pequeno, mas a Prefeitura já tinha iniciativa com outras organizações, até com o próprio Sebrae. Sim. E a Prefeitura já tinha esse projeto, já estava desenvolvendo no Benedito Bentes, e aí ela só fez trazer para o portal da Barra, e a gente ajudou nesse processo de mapeamento, sensibilização, mobilização. E, em paralelo a isso, veio a retirada de resíduos sólidos já, e plantio de mudas de mangue. Quando chegou nos mangue, eu me apaixonei. Poxa, que... Eu disse, não, isso daqui não pode ser algo pontual, tem que ser algo maior. Sabe quando você cria uma conexão com o ambiente? Porque a Lagoa, para mim, tem um significado muito grande, porque era o ambiente onde eu brincava quando era criança. Sim, toda a sua vivência, toda a sua história, cultura, com a sua família. Isso, toda a minha história gira em torno da Lagoa. Então, eu disse, não, a gente tem que fazer algo maior aqui. Então, a gente saiu do Instituto, formalizou isso para uma empresa, e a gente começou a trabalhar com esse processo de trabalhar com o mangue dentro do turismo. A gente foi definindo os eixos de atuação. Eu, Renata e Fabrício, são dois amigos. Ah, não, a gente dá para trabalhar com turismo de experiência, porque a Lagoa já é conhecida pela parte turística. Por que não desenvolver isso dentro dos mangue, gente? Começou a analisar e estudar. Aí veio uma provocação de Davi Maia. Davi é nosso padrinho eterno. É, que maravilha. Parabéns aí, Davi Maia. Porque quando eu já estava pensando em desistir, já não queria mais, a gente já não tinha recurso, porque eu já estava tendo no meu bolso. Davi veio e me fez uma provocação. Maia, eu quero fazer a compensação da minha pegada de carbono com você. Olha só. Aí eu disse, exatamente. O mangue tem a capacidade de fazer o processo fotossintético, porque as árvores já fazem tradicionalmente. Só que aí, quando eu fui estudar, eu descobri que o mangue tem uma propriedade diferente das outras árvores. Ele tem a capacidade de sequestrar cerca de 5 a 10% a mais de carbono. Gente, é muito incrível isso. Então, você vê o leque de possibilidades que o mangue tem de benefícios que ele gera para todo mundo. Você começou com a ideia, pensou algo e dali já foi desencadeando vários fatores que favorecem. Já foi desencadeando outros fatores. Então, a construção dos produtos e serviços que a gente atua foi construindo com o tempo. Estudando, analisando, identificando. E, realmente, foi uma paixão pelo mangue que eu criei. Porque a minha infância foi dentro da lagoa. Minha infância foi brincando em dos manguezais. Minha origem, minha família vem da pesca. Então, tem todo um contexto histórico que é envolvido em relação ao mangue. Não foi por acaso. Foi uma descoberta e essa conexão foi criada. E aí, você falou em prefeitura. Me chama a atenção, porque aí a prefeitura já tinha esse trabalho com a coleta. E aí, é parceiro também. A prefeitura de Maceio é parceiro nessa coleta do lixo. A prefeitura agora tem um projeto, Lagoa Limpa, que tira os resíduos da lagoa e direciona. A gente sempre vê no jornal. Isso, é um projeto que começou agora recente. Iniciativa muito bacana na prefeitura. Até para trazer a questão de diminuição do assinamento básico da lagoa. Então, é um projeto que tem uma propensão de impacto positivo para a lagoa muito grande. E aí, se uniu também ao nosso mangue para que melhorasse essa situação do projeto. A gente faz algumas ações com a prefeitura. A gente trabalha muito com a SUS, que é a superintendência, com a Kédina. Quero mandar um abraço para a Kédina. E a gente faz algumas ações. A gente participou do Junho Verde, da prefeitura. A gente fez uma ação com algumas crianças da comunidade de outro projeto. Educando elas para essa questão da limpeza. Educando elas para essa questão da limpeza e pela importância do mangue. E aí, quando foi no Junho Verde, a gente convidou os meninos de abrigada Mirim, que é entre 12 e 17 anos, se não me engano. E a gente trouxe essa questão da conscientização para as crianças. De quanto é importante a conservação dos manguezais, direcionamento dos resíduos sólidos para o local correto. Então, a gente faz algumas ações, sim, com a SUS, em parceria com a prefeitura. É, parabéns, prefeitura. E que bom a gente ter um órgão, assim, né? Público que pode ajudar, né? A prefeitura do Marcel sempre engajando em grandes projetos. Isso é muito importante também. É bom que as pessoas de casa fiquem cientes para educar os seus filhos, né? Não importa se vai só na praia ou se vai no mangue, educar desde criança para que a gente mantenha, né? Aquele ambiente limpo. Porque é o nosso futuro, né, Marisa? É o futuro das nossas crianças. Mas eu tenho uma pergunta aqui também para você, Marisa, o seguinte. Eu quero saber, eu vi nas matérias... Gente, Marisa, assim, ela está quase internacional, na verdade, né? Ela não está só em Alagoas. E aí, ela tem uma equipe maravilhosa da empresa Maré, que é o Rony e a Lilia. Eu quero mandar o meu beijo bem grande para essa dupla maravilhosa, tá? E dizer o seguinte, que de tantas notícias que eu li, de tanta coisa que apareceu, né? Eu disse, gente, ela ainda faz o turismo regenerativo. O que é esse negócio? Porque eu já quero ir, né? Lógico. Já está convidada. Ai, Marisa, eu quero ir. Já está convidada. Ô, meu amor, eu quero conhecer de perto, né? Eu gosto de conhecer de perto as histórias mesmo. E aí, eu quero que você explique um pouquinho para o pessoal de casa como é que é, o que é esse tipo, né, de turismo, de experiência, para você explicar para a gente por que é que ele é regenerativo. Explica um pouquinho aí para a gente. Então, turismo regenerativo, ele traz esse contexto de, além de você vivenciar essa experiência dentro do mangue, você colaborar para a regeneração daquele ecossistema como um todo. Então, você vai lá aprender sobre a importância do mangue também, mas você planta a sua sementinha do mangue no final da rota. Jura? Depois do passeio, você planta a sua semente e deixa lá. Minha mãe costuma falar, né? Para a gente, antes de partir para esse mundo, para o outro, a gente tem que ter um filho, escrever um livro e plantar uma árvore. Como é o nome da sua mãe? É, Benedita Maria. Olha, dona Benedita Maria, deixa eu dizer, eu já tive filho, né? Duas filhas, eu penso muito sobre isso, viu? Mas deixa eu ver. Plantar árvore, eu acho que eu não plantei. Eu plantei uma vez, assim, alguns anos atrás e me levaram num projeto, eu plantei ganho as sementes, graças a Deus, mas não plantei no mangue, vou plantar agora para cumprir meu ciclo e o livro eu ainda não escrevi, mas com essas inspirações, assim, eu vou começar a pensar em escrever meu livro, hein, Marisa? Escreveu. Um beijo para a dona Benedita. Se obrigada. E aí, faz esse final, né? Planta e o que mais acontece? Planta, a gente tem as paradas nas ilhas, porque cada ilha tem um contexto histórico. Então, além de a gente levar esse conhecimento para você sobre o mangue, a gente quer que você leve um pouquinho das histórias da comunidade, da ilha e das pessoas que ali estão. Aí, no final do percurso, a gente passa em um trajeto, onde os mães já estão mais fechadas e você pode fotografar ali naquela região. Então, a gente geuchamente traz essa proposta de você se conectar com aquele momento. E quem vai uma vez nunca quer ir só uma, sempre quer ir várias. E no final da rota, a gente propicia que a pessoa se conecte com a lagoa. Então, tem um lugar lá que a gente para, que é um lugar lindo, a água chega a ser transparente. E as pessoas podem tomar banho. Então, a gente tem esse momento de parada e regenerar, de fato, o corpo. Posso morar lá, assim, se eu quiser? Pode. Arruma um cantinho, um barraquinho lá, que eu quero morar lá, que eu estou precisando. Pode ir. O Pontal é um bairro que, de fato, é um bairro que é muito lindo. E que esse bairro, ele precisa ser valorizado. Toda a arte que tem ali em volta, né? Tem muita arte, muito contexto histórico. É um bairro tombado. Então, tem toda essa questão que a gente precisa valorizar. E se a gente é do estado, que é realmente, que mora aqui, não valorizar, quem vai? Então, esse pertencimento tem que ser gerado na gente, essa valoração, para depois a gente propagar isso para outras pessoas. É verdade. E aí, eu queria que você falasse para o pessoal de casa, que tenho certeza que já está curido, já está mandando aí mensagem no meu direct. Fabi, onde é esse passeio? Quanto é, como é? Então, aí, fala um pouquinho. Quantas vezes ele pode acontecer no mês? Quantos grupos se formam e quantidade de pessoas e valores? Como é que a gente faz para comprar? Pronto, aproveita que a gente está com um valor promocional de R$50,00 por pessoa. E a embarcação comporta oito pessoas. Oito pessoas. Está incluso o lanche, muito natural, com frutas da estação, para que a gente aproveite esse período das estações. Que coisa legal, isso. E você vivencia. Então, tem o guia local, eu que vou contando um pouquinho da história da comunidade. Tem o nosso barqueiro, que é do próprio bairro. Então, ele começa a contar as histórias dele também, como pescador. Como é o nome dele? Que é o senhor Eduardo. É o Eduardo. A pessoa se apaixona por ele, porque ele tem várias histórias de pescador para contar. E as pessoas ficam encantadas pelo passeio e por ele trazer essa questão da comunidade, né? Coisa linda. E a gente casou muito. Esse senhor Eduardo foi o match perfeito que eu costumo falar, porque ele traz essa questão de muitos anos que ele já vem da pesca. O senhor Eduardo tem 72 anos, se eu não me engano. Poxa, tem muita história, né? Então, tem muita história para contar. E é uma troca, né? Ele aprende com a gente e eu aprendo com ele. É isso mesmo. E eu vou depois querer o telefone. Eu vou deixar aqui, na verdade, né? Eu vou estar sempre... Vocês estão aqui, a gente está conversando e vocês estão vendo aqui o arroba, tá? Do nosso mangue e o telefone. Porque eu tenho certeza que você, como eu, quer ir para esse passeio, é lógico. Então, aí vocês vão ligando e a gente vai formando grupos para ir para esse passeio aí com a Maris e conversar com o senhor Eduardo, né? Comendo um lanchinho nesse passeio lindo do mangue. Eu vou adorar, com certeza. Mas eu quero dizer para você o seguinte, Maris. Maris Nascimento, né? Você tem 20 e... 26 anos. 26 anos. É um bebê. Maris Nascimento e essa mente brilhante. Como é que você se sente, né? Sabendo que você está se tornando, você está se tornando aí uma referência entre os negócios de impacto, né? E aí você inspira muitas mulheres, né? Mulher empreendedora como você, representando o nosso estado de Alagoas num projeto, né? Num projeto, assim, premiado nacionalmente, como é esse projeto nosso mangue. Eu quero saber qual é a sua sensação hoje. O que é que está passando aí na sua mente, no seu coraçãozinho? Quando eu cheguei lá no BNDES, foi como se passou um filme na minha cabeça. Eu parecia criança de 12 anos, no primeiro momento, quando eu cheguei no BNDES. Foi justamente de eu pensar, de eu receber a frase, de todo o contexto, quando eu cheguei no banco e ganhar o prêmio, foi justamente a validação. Que independente de onde a gente vem, a gente pode ocupar qualquer lugar do mundo. Não só basta a gente sonhar, acreditar e realizar, mas nunca sozinho, sempre junto. Porque é uma rede. Pra gente chegar onde a gente chegou, foi uma rede de pessoas que acreditaram no propósito, seguraram a minha mãe e disseram, Mairis, vai embora. Então, o fato de eu chegar lá foi justamente trazer isso pra todos os jovens de comunidades, de periferia, que vêm da família pobre, que eles podem alcançar o mundo. E aqui a educação, de fato, transforma a realidade deles, porque eu sempre trago muito isso. A educação transformou a minha vida e os projetos transformou. E eu trago isso reforçando mesmo, de fato. Qualquer jovem pode impactar a sua comunidade, pode transformar a sua realidade, só basta ele querer e acreditar. Mas tem que estudar também, a educação salva vidas e transforma o mundo. Tem uma frase de Paulo Freire, que ele diz, né, a educação muda as pessoas e as pessoas mudam o mundo. E é isso. É verdade. É isso que acontece. E eu reforço muito isso. Eu hoje fui quem ganhou o prêmio do BNDES, mas eu quero que outros jovens, outras mulheres, como a Mairis, também ocupem não só o espaço do BNDES, mas ocupem qualquer lugar do mundo. Porque aí a gente reforça que qualquer mulher pode ocupar o lugar que ela quiser. Sim, é verdade. Só basta ela querer. E eu tô, assim, muito, muito feliz, emocionada, muito orgulhosa de ter uma mulher como você, empreendedora como eu, e uma mulher aí que tem muita história pra contar. Você não tem noção quantas mulheres você tá inspirando, né, nesse momento. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito você. Você realmente vai muito longe. E quando você viu o prêmio na sua mão chegar assim, como foi que você... Eu chorei, chorei. Eu só vinha isso. Eu chorava. Eu chorei tanto que meu olho ficou doendo naquele momento. E eu só vinha, meu Deus, como eu sou grata por cada pessoa que eu tenho a minha volta. Porque não foi fácil a gente chegar lá e a gente submeteu o projeto no último dia, na última hora. O vídeo que eu enviei pro programa, a gente gravou dentro do banheiro. E minha prima segurando o celular lá gravando. Foi muita emoção, isso mexe muito comigo. Ele gravando lá. E a respiração dele saía na gravação. E eu disse, não, a gente tem que gravar de novo. Quando foi 11h30, foi quando a gente enviou o projeto. E só poderia até meia-noite. Meu Deus, seja feita a sua vontade. E cada ciclo que eu ia passando do programa, eu fazia uma promessa. Se a gente passar no ciclo 1, pra ir pra aceleração, eu vou doar tantas cestas básicas. Se eu chegar na final, eu vou doar tantas cestas básicas. Quando a gente ganhou o prêmio agora, eu disse, eu vou dobrar a minha proposta. E se a gente ganhar, eu vou doar x cestas básicas. Porque eu sou muito disso, né? Aquilo que vem pra você, você tem que doar de alguma forma. Uma amiga falava muito isso pra mim. E eu tenho que fazer isso. É a minha devolutiva, sabe? Não é só querer pra mim, mas de que forma eu posso ajudar as outras pessoas de alguma forma. Então, se eu ganhar, eu vou dar x cestas básicas pra dentro da minha comunidade. E agora, essa é a minha promessa que eu tenho que pagar agora. Só consegue a conta pagar. Porque é disso. Não é só visando o eu. Nunca tem que existir o eu. É sempre, sempre, no nós. No coletivo. Coisa linda. Eu vou pegar na mãozinha dela de novo. Porque, gente, a gente vem pra uma entrevista e ela faz a gente chorar. Se emocionar. Você é luz no mundo. Muito obrigada. Você merece tudo isso, viu? Muito obrigada. Você tem muita coisa linda ainda pra passar pra muita gente. Ah, agradeço muito. Deus abençoe. Que coisa linda, viu? Tá aqui, gente, com exclusividade ouvindo a história aí da Maris Nascimento. Isso aí, realmente, assim, não tem preço, né? É uma emoção muito grande. Eu tô muito feliz com a sua história, viu? Eu que agradeço pela oportunidade. Meu Deus, que coisa linda. Olha só, Maris, deixa eu te dizer uma coisa. Maris, mulher, pelo amor de Deus, alguém dá um copo d'água pra gente aqui. Quais são as referências, né? Eu queria saber aqui no programa. Quais são as referências que fizeram e fazem, né? Parte de toda essa construção que fizeram a menina, né? Do Pontal da Barra, despertar pra essa consciência tão imensa, né? Do coletivo, não só com o meio ambiente, como essa questão social. Que referência você teve pra viver tudo isso e chegar até aqui? Acho que a primeira pessoa que vem como referência é a minha mãe. Porque muitas vezes a gente só tinha um pouco dentro de casa e minha mãe já compartilhava esse pouco com outras pessoas. Então, a minha mãe é referência pra mim sobre isso. Ana Benedita, nossa, é a emoção, meu amor. E quando nossas mães, elas fazem parte. E aqui tem muitas mães nos assistindo, mães de todas as idades, tem famílias, tem jovens. E vocês vão entender essa emoção da Maris, porque a nossa mãe é uma primeira referência, entende? Eu amo meu pai, eu amo minha mãe, ela com certeza, os pais delas também. Mas a nossa mãe é aquela referência de mulher, né? Aquela referência, assim, é a sensibilidade de mãe. Eu sou mãe, eu sei o que é essa emoção. De quando um filho precisa de uma coisa, a gente deixa, né? A gente deixa o que é nosso, a gente deixa de comprar algo pra gente. A gente deixa até uma comida, assim, melhor pra dar aquela que é melhor pro nosso filho, entendeu? E aí, hoje, essa emoção dela representou lendo bem, né? Exatamente. Aquela mãe que ele teve junto. A minha mãe, mesmo com tudo que a gente tinha, sendo pouco, até hoje ela assim. Teve um dia que eu cheguei na casa da minha mãe, minha mãe veio assim. Eu emprestei minha geladeira. Eu disse muito, pelo amor de Deus, a senhora vai ficar sem geladeira, a senhora vai colocar as coisas aonde? Ela disse, não, eu coloquei em uma caixa térmica aqui e vou ficar assim. Eu disse, meu Deus, a senhora chega a ser tão boa de se doar pras pessoas, que a senhora não pensa nem na senhora. E as outras pessoas que vêm, é justamente a Renata Morim, que é minha facilitadora, dentro de um programa na comunidade, que ela trouxe muito essa prospecção, né? Do quanto a gente dá pras pessoas e que o universo dá de volta isso pra gente. E fora o meu primo Fabrício, que tá comigo desde quando a gente nasceu, praticamente. Seu companheira. Tá comigo a vida toda e a gente se complementa muito nas nossas trajetórias. A minha equipe técnica, que tava comigo, desde quando a gente não tinha nem condições de pagar, porque acreditava no propósito. Tem um conselho consultivo que justamente segura a minha mão. Não é só um conselho de você consultar, é um conselho de você, ó, tô precisando de ajuda pra desenvolver essa iniciativa aqui, como é que você pode me ajudar? E eu nem preciso falar que preciso de ajuda, eles já estão colocando a mão na massa, literalmente. Então, por isso que eu digo, é uma rede. E quando eu venho pro Sebrae, foi onde a flor desabrochou, de fato. Então, aí vem Sebrae, Senac, o GDH Indústria. Seus parceiros, né? E agora o BNDES pra fortalecer ainda mais esse know-how que o nosso mangue tá construindo. Por isso que eu falo, a gente chegou hoje, não foi por acaso. Foi um trabalho que começou há muitos anos dentro dos programas da comunidade. que foi sendo lapidado dentro da Mairiz como uma criança, depois jovem, hoje uma mulher adulta. Então, hoje é o sonho de uma criança que tá se tornando realidade. Porque sempre eu quis largar tudo e ajudar as pessoas, de alguma forma, a mudar o mundo, né? E eu cheguei a fazer isso na minha adolescência. E as pessoas falaram, Mairiz, você é doida. Como é que você vai fazer isso? Mas, não sei, é algo que toca dentro de mim de tal forma... Que é muito mais forte, né, Mairiz? Que é mais forte que eu não consigo explicar. Só sei o que eu tenho que fazer. E quando isso me chama pra ser executada, é como você realmente tem que fazer. Porque, de alguma forma, o universo vai conspirar ao meu favor. É inexplicável. E a dona Benedita, como é o nome da sua irmã? Eu tenho duas irmãs. São duas, como é o nome? Tenho a Fernanda e a Maiara. Pois é, elas estão ali lhe assistindo, né? Ah, estão. Você sabe, né, que elas estão lhe assistindo nesse dia de hoje. Manda um beijo aí pra dona Benedita e pra elas. Quero mandar um beijo pra minha mãe e pra minhas irmãs. São muito especiais. São as mulheres que eu costumo dizer, eu largaria tudo por elas, porque a gente tem uma história de vida muito marcante. E cada um pode segurar a mão da outra quando precisa. É isso aí. Coisa mais linda. Coisa linda. Um beijo pra vocês, viu? Já já vou tomar um cafezinho aí. Preparam aí uma xicrinha de café. Que eu vou chegar. Aí, cafezinho preto, tá bom. Simples mesmo. Só pra conhecer as meninas. Minha dona Benedita. Bom, queria lhe dizer, a gente chega já no finzinho da nossa entrevista. Mas é muito importante. Eu quero saber, assim, o pessoal também vai querer saber, com certeza. Quais os próximos passos, né, do projeto Nosso Mangue? Quais são os objetivos futuros que vocês têm? Os próximos passos é justamente criar raiz na comunidade, sabe? Eu quero trazer mais outros pescadores. Assim, com essa sede e vontade de querer cuidar da natureza, como o senhor Eduardo. Quero trazer mais pescadores pra perto. E marisqueiras locais. Porque aí a gente consegue ampliar o raio de alcance da gente e gerar esse pertencimento que as pessoas, por muitas vezes, não têm, não se reconhecem fazendo parte disso tudo. Através de uma escuta, através de um aconselhamento, trazendo esse conhecimento sobre o Mangue. Todo mundo pergunta, Mairi, você tá satisfeita com tudo isso que você já conseguiu? Eu disse, não, só vou estar satisfeita quando a gente começar a ampliar o impacto, começar a trazer mais pessoas pra fazer parte dessa construção, porque é do coletivo para o coletivo. E se não for, não faz sentido existir. Então tem que ser muito disso. Quando a gente ficar raiz no solo, ramificar isso e tornar sólido, é quando eu vou estar feliz mesmo, de fato, e realizada como pessoa. E os próximos passos é justamente isso. Impactar cada vez mais pessoas, desenvolver mais ações na comunidade e trazer mais pessoas pra fazer parte dessa construção. Inspirar outras startups, né? Exatamente. Tem muita gente aí que tá aqui assistindo, que tem esse sonho, pensa, tem um projeto, mas não tem coragem, não sabe como fazer. E você é a inspiração, né? E você pode, assim, dar esse apoio pra eles, pras pessoas que estão em casa. Então, assim, pra finalizar, eu quero, assim, agradecer imensamente, né? Hoje é um dia muito especial pra mim, né? De ter conhecido você, uma pessoa, assim, que eu tava aí lendo, vendo as notícias. E, assim, pra mim é uma grande honra, um dia de honra você estar aqui no meu programa, né? Com essa exclusividade. Agradecer aos parceiros. Sem os parceiros, né? Maris não tinha chegado aqui. Nosso programa não tava aqui também. Então, assim, é Sebrae, né? Senai e todos os outros. Eu vou... Gente, continue gravando, que Rony quer falar alguma coisa pra mim. Quer? Ah! Ah, tá jóia. Pronto. Vou só repetir o agradecimento. Então, quero agradecer, né? Maris, por você estar aqui. É uma alegria muito grande, né? Você estar aqui participando do programa Que Importa com o Fabi. Esse programa aí que vem trazendo espaço pra empreendedores, micro e pequenos empreendedores aqui de Alagoas. E você, essa referência hoje pra Nova, está dando essa entrevista aqui com exclusividade, né? Tô muito honrada por isso, feliz. Conta comigo pra o que você precisar pra ser mais uma sementezinha, né? Nosso projeto lindo que é o nosso mangue, né? Você aí que está mudando realmente a vida, a parte da sociedade, né? A parte social aí das pessoas e do nosso bioma, viu? Parabéns. Agradecer aos parceiros Sebrae, né? Sem Sebrae, nós, pequenos e médios empreendedores não conseguiríamos, né? Agradecer aos parceiros Cessitô, Prefeitura, Senai e todos esses que são importantes pra você. E você pode citar outros se você quiser, tá certo? Tá bom. Eu vou dar a palavra agora pra você, pros seus agradecimentos finais. Eu quero agradecer, Fabi, a você por abrir a porta pra gente, né? Porque o conhecimento é o que transforma o mundo. E aqui é o nosso primeiro programa. Então, eu quero retribuir esse agradecimento lhe dando uma camisa do nosso mangue, que aqui é o nosso slogan, né? O mangue é seu, o mangue é meu, o mangue é nosso. Que é justamente esse cuidado que a gente tem que ter com o meio ambiente. E trazer essa pauta pra falar aqui é muito importante. Porque a gente vê que a Lagoa tá precisando de cuidado maior, que os mangos precisam de cuidado maior. E quanto esse cuidado vai impactar na vida de todo mundo, de forma positiva. Então, eu agradeço e lanço pra você o convite de vivenciar essa rota regenerativa com a gente. E acredite que não será a última, mas sim a primeira de muitas. Então, é muito gratificante estar aqui e poder falar um pouco da minha história e quem sabe contagiar outras pessoas. E trazer a pauta muito importante dos negócios de impacto, que é os negócios, não digo do futuro, mas os negócios do presente. Porque o que a gente faz hoje como negócio de impacto vai gerar benefício pras futuras gerações. Então, é muito importante. Que coisa mais linda. Maris Nascimento é o nome dela, 26 anos. Nosso mangue, o projeto nacionalmente conhecido. E sem dúvida vai ser conhecido pelo mundo inteiro, porque realmente merece e o projeto é lindo. Um beijo, meu amor, coisa linda. Muito obrigada, coisa linda. Até a próxima, gente. Espero que vocês tenham gostado. Tchau. Tchau. Que coisa linda. Eu chorei. Tira logo uma foto de nós duas aí. Uma foto bem bonita que é pro feed, viu? Tchau. Legenda por Sônia Ruberti